Música Comemora o aniversário da Polícia Nacional Timor-Leste para a Rua Nulo Ressentolo. O Presidente da República José Ramos Orta Moss foi após o comandante-geral Penitelli Comandante-geral Henrique da Costa no segundo comandante-geral Penitelli Comisário Pedro Bello, que lidera a instituição Penitelli durante Timantolo. Comandante-geral Penitelli, Comisário-geral Henrique da Costa Hateten durante o meu mandato Timantolo se implementa a prioridade lima que deixou a mudança e a instituição Penitelli. Durante o meu mandato Timantolo, a minha forte prioridade lima a que implementa uma caneta. Primeiro, melhor a gestão institucional. Conhe na teoria de SIDA, Ida, ajusta a estrutura Penitelli, turleu orgânico Penitelli no estatuto pessoal. Rua, acelera o processo pré-aposentação, passagem da aposentação, vacina na presença ou na requisito turleu estatuto Penitelli. Segundo, a força lei não harmoniza a legislação SIDA. Lei e o Rússia continuam a rever no promulga o poder de reforma a legislação não é flexível, o poder de responder ao tipo de crime que não deve ir. O poder de forma que vi para a milha oficial SIDA a ter respondido no combate a crime de fogo SIDA, no complexidade. No caso, não lheu-se, revisou, não remodela para o enquadramento legal que não deve elaborar a Penitelli. Terceiro, a meta de cooperação institucional em IAM. Lheu-se, Ida, continua a estabelecer novamente a cooperação bilateral, não multilateral, inclui parceiro de desenvolvimento SIDA. Quatro, a meta de cooperação institucional em IAM, para melhorar o atendimento ao bairro público. Ida, pentear-se a assar visibilidade em IAM público, nios de patrulhamento lá o ar, motor, carreta, na roda. A assar a polícia de presença IAM é fato em público, no proativo, e a área 300 círita, não é necessário disso, mas durante IAM não falam. Nós iremos, amistamente em paz, estabilidade e segurança interna, e eu vou-se, Ida, manutenção, ordem pública, ou profissional. Rua, a bela educação cívica, pode a menos infração no acidente de trânsito de SIDA. Todos, continuamente, sistema de prevenção, não resolução, conflito, comunitário em IAM. Vice-ministro interior, António Armindo, russo-comissário de Israel, na Ingrua, la bela tolera, criminoso Sira, rodejala pela turbação, e a tempo campanha, na eleição parlamentar. Representa, excelente primeiro-ministro, e ministro interior, na Nara. A cara congratula, para a venisa, comandante de Israel, no segundo comandante de Israel, foi, Nebema Kassimo, tomada de posse, e hoje, pode continuar liderando, e instrução pentel, para o período de ira que o Irmãe. O que das trabalho de casa, prepara plano operação, rodejala segura, na eleição parlamentar 2023, rodejala na matemática. E a mí sugerir, quando começa alerta máximo, não adopta tolerância zero, para qualquer ato, se não perturba a ordem pública. O caro, a tendência, a destraga povo, na festa democracia. rodejala segura representante, para a sexta legislatura, e a casa do povo, do Parlamento Nacional. Agora, o povo do Amor-Leste, é a matemática, e aí, em São Pentele, de Lima. Comissário Israel, Henrique da Costa, no da primeiro comissário peniteli, nebejo a divisa, comissário Israel, e a peniteli, na história. João Carlos, marido da Costa, GEMEN.